Quer saber tudo sobre o seu futuro? Doenças, conquistas, problemas, missões, promessas e número da sorte? Clique agora na descrição e você vai conhecer o mapa astral, que está com um valor promocional de R$ 500 por apenas R$ 197. Você ainda pode parcelar em até 12 vezes. Nossos clientes recomendam e você ainda vai ganhar diversos bônus. No mapa você vai saber tudo sobre passado, presente, futuro, vidas passadas e muito mais. Clique agora no link da descrição e garanta já a sua vaga e venha fazer um mapa astral. Mas isso é muito interessante porque eu tenho também essa coisa de sonho premonitório, né? E na hora que acontece, você fala, como? Que coisa absurda. A gente subestima a nossa sensibilidade. Só que quando a coisa acontece, aí você fala, nossa, mas era tão óbvio. É isso, mas eu senti isso. E como que eu não dei atenção a isso? É aí que tá. Então, você já sabe dessa sensibilidade, você também. Então, às vezes a gente subestima. E os nossos mentores de luz, nossos, porque não é só a cigana aqui que tem mentore de luz. Você tem, ele tem. Cada um tem seu grupo, né? Todo sensitivo, toda pessoa de bem tem. Tem que ficar mais suscetível, mais aberto às mensagens que se recebe. Porque não tem como ele chegar no teu ouvido e gritar. Então, ele vai mostrar pra você através de sinais, ou sonhos, ou aquela sensação que você tem. Eu sempre falo, sabe aquele dia que você sai pra fechar um negócio e não acha a chave do carro? Aí vai ligar, o carro não pega, mas o carro não deu problema, o carro tá todo em dia. Aí dá o trânsito, você não consegue chegar, você não vai, aí tenta. Aí você vai lá e assina o negócio e quebra a cara. Você teve todo o aviso do mundo pra você não ir, mas você não me entendeu. Você tá tão no mundo material ainda, a gente precisa do material, a gente precisa do dinheiro pra viver, né gente? É claro, não é isso? Mas você tá tão ligado na matéria, que quando vem um sinal espiritual pra você, você repele. Você não aceita, você subestima, e aí você dança. É, aí que tá um negócio legal do livre-arbítrio, né? Você pode fazer o que você quiser, mas vem os avisos, né? O tijolo vai cair da obra ali, vai cair na tua cabeça. Isso aí dá uma atrasadinha, você fica na cama, dá uma enrolada, o celular não toca, qualquer coisa. Vai acontecer o acidente. Exatamente. Mas se você continuar, vai. Sim. Se você se atentar, opa, tem uma coisa estranha ali. Tem uma coisa estranha. Não tem sensibilidade que falam de mãe. Mãe sente. É, porque mãe sente. Sim, tem uma ligação. E o livre-arbítrio é algo muito interessante no que você tocou. É, destino e livre-arbítrio. Eu sempre falo, o que eu tiro nas minhas consultas, tanto nos vídeos como nas consultas particulares, é mostrar pra pessoa qual rua ela deve seguir. A rua da direita ou a rua da esquerda. Por que isso? São as probabilidades. Nós temos parte do nosso destino, parte dele, a gente tem escrito que é o nosso karma, que é o nosso resgate. Todo mundo tem missões na Terra, não é uma missão só. Você não tem uma missão só? Nem você, nem eu. Nós temos várias, umas com maior relevância, outras nem tanto. Então, isso tá pré-determinado no nosso destino. Até a pessoa que a gente vai contrair matrimônio, ou não, não vai contrair, enfim. Agora, a outra parte do nosso destino é a gente que faz. Através do quê? Você tocou no assunto importante. Do livre-arbítrio. Então, você tem que saber fazer as boas escolhas, porque aí, papai do céu deu pra você, pra você fazer o que quiser. Ele não vai interferir no seu livre-arbítrio. Ele não vai querer interferir. Então, você vai ter que saber o que vai fazer na tua vida. E é muito interessante isso. Aí você pode mudar boa parte do seu destino. É bem legal isso aí. É muito legal. É assim, a gente, no dia a dia, às vezes, a gente fala naquela velha história. Estou na correria. Aí você acaba não se atentando aos toques espirituais, né? É isso. E eles vêm através de toques mesmo. Ou aquela sensibilidade, que nem você falou que assim, né? Ou através de um sonho, né? Ou através de algo, tem uma coisa... Você tá sentindo aquilo. Você não sabe por quê, mas você tá sentindo. A gente não tem... O nosso corpo sente fome, frio. E a sensibilidade é aquilo. Você sente e você não sabe de onde. É isso. Ficar mais atentos. Porque os nossos mentores espirituais, né? Os nossos anjos da guarda. Eles falam com a gente através de sinais. E é isso que a gente tem que se atentar todos os dias. Ainda mais... Gente, agora não tem... Nunca mais o mundo vai ser como antes. O mundo, desde a... Da... Da panda, né? Desde a panda, aquilo foi uma monstra grátis do que virá por aí. Ai, cigana, calma, gente, calma. Não é assim. Também nada de... Aquela hora você tocou num assunto importante. Da pessoa não se desesperar e querer fazer tudo de uma vez. Gente, calma. Equilíbrio. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Então... Agora é o momento que tudo vai mudar. Nada vai ser como antes. E as pessoas, aos poucos, elas vão entendendo o significado delas na Terra. As missões dela na Terra. O que ela tem que fazer pra melhorar. O que ela tem que fazer. Tomar de atitude no livre-arbítrio. Pra não... Quebrar a cara. Porque agora também... O que está acontecendo... Antes... A justiça vem a cavalo. Antes, às vezes, a justiça demorava a lei do retorno. Eu sempre falo ali. Implacável dela, absolutamente ninguém escapa. Ninguém escapa das suas ações. Sejam elas boas ou ruins. Agora, tá tudo rápido, gente. Tá express. Né? É como se fosse drive-thru. Você vai lá... Né? E fez você... Acontece. Muito rápido. Tá tudo muito rápido acontecendo numa frequência. Então, é isso. Se atente. Né? O que... A sua sensibilidade... O seu anjo da guarda... Todo mundo tem um anjo da guarda. Seja sensitivo ou não, você tem. O que é o anjo da guarda? As pessoas acham que é um anjinho, gordinho, loirinho, fofinho, com a bundinha de fora? Não! O anjo da guarda, ele nada mais é que uma pessoa desencarnada, uma pessoa morta, um espírito, né? Que tem algum débito kármico com você. Ele tem um débito kármico com você e ele tem uma certa evolução espiritual. Então, ele está nessa encarnação, enquanto você está encarnado em terra aqui, né? Ele fica quieto. Até que eu sou muito estabanada com as mãos, né? Ele está... Ele tem o propósito de te proteger, de te orientar. Então, todo mundo tem. O seu anjo da guarda só vai se afastar na hora que você vibrar mal. Aí ele se afasta de você. Mas fique atento, ele está ali para te ajudar. E faz um teste. Eu vou falar para todo mundo aí, faz um teste. Boa. Faz isso no domingo, né? Faz isso amanhã. Quem não vai trabalhar? Vocês vão chegar cegando se não deu certo, né? Essa conexão, né? Porque tem que dar certo a conexão. Então, assim... Conversa com o teu anjo da guarda. Olha, eu quero amanhã acordar 10 horas em ponto. Mas não põe relógio para despertar. 10, 9? Enfim, a hora que você quiser. Por isso que eu falei. Desde que você não tenha o compromisso. Porque você tem que aprender a ter essa conexão também com o seu anjo da guarda. Você vai ser acordado pelo teu anjo da guarda. Você vai ser... Faz o teste. É interessante. E aí, com esses testes, o que acontece? Você vai ter uma conexão maior com o teu anjo da guarda. E fica mais aberto aos sinais que ele tem para trazer para você. Você precisa disso. Todos nós precisamos para o nosso dia a dia. Porque o nosso... Por mais que nós tenhamos, né? O nosso destino pré-determinado, como eu mencionei. No nosso DNA kármico. Isso pode ser aliviado. Até uma carga pesada, ela pode ser aliviada. O que as pessoas não sabem. Ou seja, passar por algo não tão bom. Mas de uma forma menos violenta. Mais sutil. Menos dolorosa. O teu anjo da guarda está ali para isso. É a função dele. É a função dele. É a função dele. O que as pessoas não sabem? É a função dele. Obrigado.